O nosso programa está homenageando as mães. A semana é a semana do dia das mães. Então nós já abrimos o nosso programa com homenagem às mães. Mostre a tela aí. São únicas, indispensáveis para a vida. São as que esperam. As que acreditam. As que lutam. Para elas não existe dificuldade. Existem metas, existem sonhos a serem alcançados. E elas sempre estão ali, à espera, na oração, na torcida. Pagando preços que somente uma mãe pode pagar. Às vezes querem controlar tudo. Algumas têm dificuldade em perceber que os filhos cresceram. Mas não importa qual seja a forma de amor. Elas amam e amam intensamente. Amam sem medidas. São capazes de dar a própria vida para que a sua prole viva. Elas são únicas. Tolerância Zero deseja a todas as mamães um feliz dia. Estamos homenageando a todas as mães. Esta é a semana do Dia das Mães. E o nosso programa, não ia esquecer das nossas mães. As mães dos meus amigos, dos meus repórteres. De todos que aqui trabalham na TV Atalaia. Esta é uma homenagem com muito coração a todas as mães. Então vamos beijar a mamãe a partir de agora. Não vamos contrariá-lo. Eu digo todos os dias. O filho que gosta, que ama a sua mãe, não dá a contrariedade. Evite. Beije. Ame a sua mãe. Porque ela é a única. Não tem outra para substituir. Ela é a única. Trate bem. Tá bom? Um beijo a todas as mamães, as vovós. Está todo mundo me assistindo agora. Essa é a simples homenagem que eu posso fazer. Em nome de todos que fazem o programa Tolerância Zero. Claro. O programa do Barita. A todas as mamães e a TV Atalaia. Tá bom? Um beijo para todas. Lindas mamães. Lindas mamães.